Oi, gente! Tô com saudade de vocês. Tô passando aqui porque dia 10 de julho teremos lançamento do novo curso de quilting livre. Então, já agora estou em contagem regressiva. E a partir do dia 10, nós vamos ter a semana de lançamento, lá pelo meu canal do YouTube, o Fábio Adniss Quilting. E como sempre, quando eu vou lançar um curso novo, eu trago pra vocês, em lives diárias, sempre às 19 horas, um projeto super diferente que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, me acompanhem. Se você ainda não é inscrita lá no canal do YouTube, corre lá agora e já se inscreve. E venha me acompanhar e fazer comigo este projeto que a gente vai começar desde o início até o final, durante as lives. Espero vocês, então, no dia 10 de julho.